Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta o meu coração Como uma coça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Estude de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Preciso de Ti Quebranta o meu coração Como uma coça Anseia por águas Assim tenho sede Preciso de Ti Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas o ar que eu respiro Preciso de Ti Estante de Ti Estante de Ti, Senhor Estante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas o ar que eu respiro Estante de Ti, Senhor Estante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti